Na noite do dia 30, uma sessão foi marcada na Câmara dos Vereadores do Município de Castanheiras para discussão de pautas e projetos. Os vereadores do município têm sido notícias em algumas situações polêmicas envolvendo a Justiça. Nossa equipe veio até o município de Castanheiras para poder acompanhar a sessão. Mas ao chegarmos aqui, fomos barrados pelo presidente da Câmara, onde alegou que não poderemos acompanhar pelo lado de dentro do auditório por conta dos trabalhos de prevenção e do decreto do município quanto ao coronavírus. Mesmo com os equipamentos de proteção, nossa equipe não conseguiu acompanhar dentro do plenário a sessão, que com as portas fechadas foi transmitida por uma live na internet que frequentemente estava caindo a conexão. Assuntos polêmicos debatidos essa noite na sessão dos vereadores aqui no município de Castanheiras deixou o clima tenso e pesado. Eu vou só aqui dizer aos senhores vereadores suplentes que já estão convocados e os senhores vão fazer parte da votação advogada, na qual é só para aceitar o requerimento que está sendo colocado aqui nesta casa, não é cassação de mandato. Um dos assuntos abordados foi o afastamento de quatro vereadores, onde a casa já havia convocado os suplentes para ter poder de voto naquela mesma noite. Vereador Levi Tavares, eu vou só aqui dizer aos senhores vereadores suplentes que já estão convocados e os senhores vão fazer parte da votação advogada, na qual é só para aceitar o requerimento que está sendo colocado aqui nesta casa, não é cassação de mandato. E nem só nós, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores afastados dizem se tratar de um golpe político contra a atual administração. A questão é uma perseguição política, na verdade. Houve uma denúncia aqui contra nós quatro vereadores e o intuito deles é nos tirar da política do município de Castanheiras, o projeto deles, a ambição deles é essa. Mas nós estamos recorrendo, estamos fazendo a nossa defesa, nós não devemos nada, é denúncia vazia, denúncia vergonhosa para a população, entendeu? O intuito nosso sempre foi trabalhar em prol desse município e nós estamos tendo represária do ex-prefeito que nós reprovamos as contas dele e é isso que nós estamos pagando. Nós respeitamos uma decisão do Tribunal de Contas porque o Tribunal de Contas reprovou por sete votos a zero as contas do ex-prefeito e nós acompanhamos a decisão do Tribunal de Contas e isso nós estamos sofrendo represária no município por causa dessa situação. Isso estava tudo arquitetado já há vários dias, eles já estavam tudo já no plano deles fazer essa situação para realmente nos tirar do mandato e fazer aquilo que eles têm vontade de fazer, que é tomar esse município. Quando notaram que nossa equipe não sairia do local, foi autorizado que abrisse uma janela já no final da sessão. Ao término, ainda houve discussão entre um dos vereadores afastados e o presidente da casa. O que é isso? O que está acontecendo?